A agroindústria tem sido uma alternativa de renda, de renda extra para muitas famílias no campo. O produtor agrega valor com a fabricação e comercialização dos produtos. Em Itarana, famílias investem na fabricação de biscoitos, massas, café. Fornadas e mais fornadas de roscas. Trabalho que exige dedicação e paciência, mas as mãos habilidosas da dona Neuzina tem de sobra. E há mais de 10 anos, ela e o marido trabalham juntos na propriedade da família, no Alto Jatiboca, interior de Itarana. Aí a gente começou a fazer uns biscoitinhos para Natal, para Páscoa, levou também, né? Aí foi em Manana. O casal também faz, em média, 30 quilos de biscoitos por semana. Cada pacote é vendido a 6 reais. A agroindústria se tornou renda para muitas famílias em Itarana, no noroeste do estado. São 19 agroindústrias em todo o município. A ideia é aumentar a renda dos produtores rurais. A gente mexe com o rosto também, né? Mas isso é uma coisa que ajuda... É um dinheirinho certo. É certo. Esse daí é certo. Nesta outra agroindústria, o que não falta é café. Seu Valdemiro torra café há mais de 10 anos. No início era um pouco diferente, mas o tempo passou e os equipamentos ficaram mais modernos. Estão com a ideia de comprar um outro torador. Um torador de 30 quilos. Esse daqui não está dando conta, mas... Ele aumenta a produção também. Aumenta a produção. O café arábica da família já rendeu até prêmio em um concurso estadual. Daqui da propriedade, ele sai nesses fardos e percorre grande parte do estado. Não tem nem como hoje falar assim, eu quero mais... correr atrás de mais entregas. Entendeu? Porque a gente já não dá conta mais. Então a gente teria que estar aumentando o investimento de maquinária, esse tipo de coisa. E todo cuidado é pouco quando se trata de produto de origem animal. Aqui nesta outra agroindústria, os queijos são a especialidade da família Lamberti. São vários tamanhos, sabores, tudo para agradar ao gosto do cliente. Por dia são fabricados mais de 100 peças de queijos. 100, 120, tem vezes até mais, né? Depende do tanto de leite que der. O processo para a fabricação do queijo começa antes aqui. São 140 vacas que produzem todos os dias, uma média de mil litros de leite. Uma fonte de renda garantida e a gente vem trabalhando isso a cada dia para melhorar um pouco mais e ver se a gente consegue sobreviver no mercado.